Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre Tokyo Revengers da editora JBC Bom pessoal, é o seguinte, recentemente eu assisti alguns episódios de Tokyo Revengers na verdade eu estava um pouco relutante com essa série é o anime do momento, é o mangá do momento, pelo menos já foi o mangá do momento estava em alta há um tempo atrás, continua em alta, na verdade eu estava meio relutante por quê? Porque eu li a sinopse e percebi que é um mangá com temas totalmente clichê como assim? Você tem um personagem, você tem um protagonista, bem ao estilo protagonista de mangás japoneses é uma história onde o personagem vai voltar no tempo, mais uma história onde o personagem volta no tempo para poder tentar impactar ou pelo menos mudar o futuro eu falei, não vou ler esse mangá porque tem diversos outros mangás, quadrinhos, filmes, séries com esse tema ou seja, é clichê, não vou pegar estou de férias, estou em casa, estou de boa, assisto alguns episódios e não é que eu gostei desse mangá gostei, ou melhor, gostei do anime e fui comprar o mangá e curti bastante também bom, até o momento a editora JBC publicou 4 volumes, eu só comprei os 3 primeiros volumes temos aqui a capa do primeiro volume, a capa do segundo volume e a capa do terceiro volume esse terceiro volume acompanha dois marca páginas um deles com a capa do primeiro e também do terceiro volume o quarto volume eu não comprei ainda bom, Tokyo Revengers foi finalizado recentemente no Japão com 31 volumes tem um anime que vem sendo lançado na Crunchyroll como já mencionei, já assisti alguns episódios, curti bastante vou continuar em conjunto com a leitura do mangá gostei, vou continuar, pelo menos por enquanto algumas pessoas comentaram que o mangá tem um final muito ruim então eu evito assistir vídeos, até mesmo ler alguns comentários porque pode ser algum spoiler mas muitas pessoas me alertaram que o final não é tão legal assim mas eu prefiro acompanhar o desenvolvimento da história se o final não me agradar, pelo menos o desenvolvimento foi muito bom a experiência de leitura foi muito boa, espero eu bom, entrando um pouco na história do mangá nós iremos conhecer o protagonista chamado Takemichi e também a sua ex-namorada pelo menos a sua namorada na época do ensino médio chamado Hinata ela foi morta pela gangue Tokyo Mandikai a polícia simplesmente nunca conseguiu prender ou até mesmo desmanchar esse grupo, essa gangue o jovem, o Takemichi, leva uma vida miserável típico de protagonistas japoneses, como já mencionei ele mora em um apartamento vagabundo é maltratado por uma chefe que é mais nova do que ele e pior de tudo, ainda é virgem de repente, o ex-delinquente Takemichi que viveu o auge da sua vida nos tempos de colégio voltou 12 anos no passado, para aquela época após a morte de sua ex-namorada agora, para salvar Hinata e mudar de vida Takemichi jura vingança contra a pior gangue da cidade a Tokyo Mandikai bom, essa é a sinopse oficial da editora JBC como já mencionei, esse mangá traz diversos elementos bem clichês você consegue ver algum desses elementos em outros títulos, séries ou até mesmo filmes bom, como já disse anteriormente, ele é o típico protagonista de mangá japonês é um cara meio inseguro, é virgem, é meio bobinho, não reconhece a sua força ele cai na linha de um trem, pelo menos ele é empurrado e de uma forma um tanto quanto estranha, pelo menos a princípio, ele volta no tempo 12 anos atrás, ele tinha uma namorada na época do ensino médio ele era um delinquente, apanhava bastante bom, voltando no passado, o Takemichi vai ter que mudar algumas situações para que de fato mude no tempo presente e a Hinata, que era a sua namorada da época não morra pela gangue, pelo menos uma briga entre gangues bom, eu gostei do mangá, vou continuar acompanhando, lendo essas histórias eu estava meio relutante em pegar esse mangá, por ser um título bem aclamado do momento muitas pessoas comentando, trazer alguns elementos clichês mas ao ler a obra, eu me senti muito interessado pela obra pelo traço do Kim Wakui, eu acho que é assim que se pronuncia a editora JBC fez um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho temos aqui a edição bonita, padrão comum temos uma capa cartão, um papel pólen, de baixa gramatura tem uma certa transparência, mas é bem tranquilo enfim, vou continuar acompanhando e dá para pegar com alguns descontos no site da Amazon bom pessoal, gostaria muito que vocês comentassem sobre esse mangá estão curtindo, estão comprando, querem comprar não dê spoiler, não dê spoiler porque eu estou acompanhando, eu estou no início e estou ainda conhecendo a série, os personagens me identificando com os personagens eu gosto muito de mangás que traz esse tema de gangues juvenis delinquentes e etc esse mangá tem disso, muita porrada também, muito sangue enfim, curti e vou continuar acompanhando comentem o que vocês quiserem se vocês estão curtindo, não estão curtindo o final é ruim só comentem se o final é ruim não comentem como que é o final eu não quero saber não quero receber nenhum spoiler bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando sobre o Tokyo Revengers da editora JBC curte, compartilhe, se inscreva não deixe de comentar o seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento desse canal até o próximo vídeo, um abraço fui!